Música Tudo bem? Meu nome é Frederico e vou estar aqui para falar com vocês um pouco de como criar imagens de alto impacto no Facebook e Instagram. Vou estar mostrando dicas simples de como selecionar a imagem, usar a tipografia adequada e conseguir ótimos resultados visuais. Aliás, resultados extremamente profissionais. Vamos lá? Eu estou no Google, vou digitar aqui regra dos textos. O que acontece? Ele vai me trazer alguns textos de regra dos textos, mas eu vou buscar na parte imagens e eu tenho algumas fotos aqui. A regra dos textos são recursos utilizados muito na fotografia e a gente vai estar usando no design também. Como que eu faço? Qual o objetivo da regra dos textos? É criar pontos de valor e de interesse e dar movimento na fotografia e ajudar a contar uma história através da fotografia e do cinema. Então, eu tenho algumas fotos usando a regra dos textos. A primeira foto que eu vou selecionar vai ser essa aqui, de Brasília. Então, observe o seguinte. Eu tenho um ponto de valor, eu tenho um segundo ponto de valor e eu tenho uma área em branco de espaço. Então, isso aqui é uma foto arquitetônica. Separei outras aqui, vamos passando aqui. Essa aqui está contando uma história de ação, uma fotografia que tem movimento. Por que? Está usando um ponto diagonal e esse ponto como valor e esse ponto como valor. Vou mostrar rapidamente como a gente poderia, usando a regra dos textos dentro do Photoshop, até melhorar um pouco essa fotografia. Botão direito, copiar imagem. Vou usar o botão aqui File New. Deixa eu aqui. File New. Ele vai criar um arquivo novo do tamanho da cópia do Ctrl C. Vou dar um OK e Ctrl V. Observa aqui que ele veio a imagem. Eu vou mudar aqui para a ferramenta Crop e vou colocar um In solto, sem estar nem preso, nem na largura, nem na altura, que é a primeira opção do Crop. Então, eu vou arrastar. Observa aqui, ó. Regra dos textos. Huller of thirds. Tá? Então, eu puxo aqui. Observa que bateu algum ponto. Essa foto poderia ser melhor dimensionada. Tá? Eu já tinha feito o teste anterior, tá? Antes de mostrar. Então, eu poderia colocar o enquadramento. Não que esteja ruim. Ela contou uma história. O enquadramento no rosto. Vou dar um Enter. O enquadramento aqui, ó. Ficou como? Ficou exatamente em cima da Kombi e exatamente em cima do personagem. Então, os pontos de valor. O personagem, o corpo inteiro e a Kombi. Então, conta uma historinha. A imagem. Que ele está ou fugindo da Kombi ou chamando ajuda. Alguma coisa assim. Tá? Vou fechar essa imagem. Vou fechar. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês como você pode criar uma imagem. Tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Tá? Primeiro, o Instagram, ele trabalha com imagens quadradas e não tem uma regra de fonte de imagem. Já o Facebook, para você colocar ele patrocinado no Google Ads, você tem que colocar usando a regra 80-20. 20% de texto para 80% de imagem. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar a mesma ferramenta de crop primeiro, que eu vou adaptar essa arte para o Instagram primeiro. Vou colocar aqui Square, que é a imagem quadrada. Então, eu puxei. Se ela fosse maior, eu tenho que colocar ela nesse formato quadrado. Aí eu seleciono a área que eu quero cortar e aperto o Enter. A imagem está dimensionada para o Instagram. Se tivesse outro formato, aí eu ia ter que tratar um pouco diferente. Mas eu ia ter que cortar do mesmo jeito, com Square. Como eu quero mostrar a regra dos textos para vocês, eu vou colocar aqui. Aliás, vou deixar a mesma ferramenta crop com a opção regra dos textos. Por quê? Quando eu clico aqui, ele me mostra os pontos de valor. Ponto de valor, ponto de valor, ponto de valor e ponto de valor. Então, aqui é um anúncio usando totalmente dentro das regra dos textos. Eu vou colocar um link de download para vocês, que vocês vão poder baixar os arquivos de imagem. Eu vou colocar o link dos textos para vocês e o link do site de fontes, que vocês vão poder fazer o exercício junto. Então, a dica é pegar os arquivos depois que terminar de assistir a aula ou durante. Ou parar aqui o vídeo um pouco. Pegar os arquivos e instalar as fontes. Se quiser trocar de fonte também, não tem problema. E seguir nosso tutorial. Nesse vídeo agora, vocês vão ver como a gente vai estar usando a parte de texto dentro. Vamos estar construindo um texto próximo a esse aqui. Na arte. Então, a gente já dimensionou a imagem. Eu vou apagar esses textos aqui, para a gente poder fazer eles juntos agora. Antes de tudo, eu falei da regra 80-20 para vocês. Eu dei um presente também, que vai estar o link, para vocês poderem baixar e colocar esse shape, que é a grid da regra 80-20. Tanto que o nome do arquivo é 80-20. Então, vocês vão baixar o arquivo agora. Vocês vão parar, baixar o arquivo. Eu vou mostrar agora como que instala esse shape. Vocês vão selecionar nesse botão aqui. Geralmente, ele vai estar para o padrão retângulo. Então, vocês vão clicar nesse retângulo. Vão descer até o Custom Shape Tool. E vão fazer assim. Vão clicar nessa seta. E eu vou mandar carregar o shape. Load Shapes. Eu já deixei pronto para vocês esse shape aqui, que chama 80-20. Clica duas vezes. Tanto no Mac, quanto no PC, é a mesma coisa. Então, não tem problema. Seleciono o shape. E agora, o que eu vou fazer? Pego a ferramenta e desenho aqui. Você pode fazer o cálculo aqui. Colocar 1, 2, 3, 4, 5. São 25 quadrados. Se você fizer o cálculo, você vai ver que 5 quadrados representam 20% do texto. Então, a gente vai ter que trabalhar a arte. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. É a limitação que a gente tem de trabalho. Vou deixar um pouco transparente aqui, só para a gente ver. E não atrapalhar muito a visualização da imagem de baixo. Vou pegar o texto, a ferramenta de texto, e vamos começar a digitar. Estou dando um Alt Tab, que eu deixei o texto digitado. É pouco texto, mas eu prefiro aqui para ficar mais fácil. Por questão de acentuação no Mac. Peguei a ferramenta de texto. Cliquei na tela. Ctrl V. Eu escolhi a fonte. Eu vou aceitar a transformação. Eu escolhi essa fonte aqui. Aí você pode baixar ela. Uma outra dica de fonte que você pode usar é uma fonte chamada Lobster. Ele é muito bonito também para substituir essa. Vou selecionar a ferramenta de Move Tool, que é de movimento. Vou posicionar um pouquinho mais para cá. E agora eu vou dimensionar. Vou aumentar o tamanho do Edição D. Ctrl T, que é o Edit, Free Transform. E vou apertar o Shift. Edição D. Vou aceitar Enter. Aceitei a transformação. Agora eu vou criar o texto vídeo. Clico na ferramenta texto. Gente, eu copiei, mas vocês podem digitar aqui também. Então eu poderia escrever vídeo. Só que o problema que eu estou tendo é ter acentuação. Então eu coloquei já antes. Pronto. Selecionei. Clico duas vezes. E vou colocar uma outra fonte que vocês vão poder baixar. Vou deixar o link que é a Bebas. Bebas Newey. Pego a Move Tool. Ctrl T, que é o link que eu mostrei para vocês, que é o do Edit, Free Transform. Aceito a transformação. Então, edição de vídeo. Então, observa aqui. Essa arte, se eu jogasse agora, do jeito que está aí, ela já entraria dentro do padrão 80-20. Vou selecionar os dois aqui. Vou jogar ela um pouco de destaque para cá. Daqui a pouco eu vou pegar a grid da regra dos textos e vou aplicar. Vou alternar e vou colocar aqui. Vivencie o dia a dia de uma agência. Vou pegar a ferramenta de texto. Clico na tela. Ctrl V. Gente, o atalho para selecionar tudo, Select All, é o Ctrl A. Então, eu dou um Ctrl A e vou selecionar aqui de novo a Bebas. Aí, Bebas. Aceito a transformação nessa setinha que estava. Move Tool. Ctrl T, de Free Transform, igual a gente já viu anteriormente. Enter. Vou pegar isso aqui e duplicar esse texto, apertando Alt. Aperto Alt para duplicar o texto e arrasto. Coloco aqui. Ferramenta de texto. Clico duas vezes, como se fosse abrir um programa. Ele seleciona o texto. Ctrl V. Então, vamos ver aqui. Eu vou tirar essa grid aqui. Agora, é o seguinte. Esse anúncio já não está dentro da regra do Facebook. Primeiro, eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui poderia servir para o Instagram. Eu vou mostrar na regra dos textos. Como que ficaria na regra dos textos. Eu pego o crop aqui, só para poder visualizar. Aí, ele me mostra. Está dentro da regra. Está um pouquinho acima. Um pouquinho acima. Está tudo dentro da regra dos textos. O ponto de valor principal que eu quero vender. Primeiro, a imagem vende mais do que o texto. E o texto, como informação complementar. A imagem tem o objetivo de chamar a atenção. Então, agora se eu quisesse colocar. Vamos terminar isso aqui. Vou dar um ask. Eu vou colocar essa imagem pronta. Agora, para o Facebook. Se eu quisesse usar esse texto todo. Não colocar só a edição de vídeo. Eu vou clicar na grid de novo. Vou pegar o Move Tool. E vou colocar aqui. Edição de vídeo. Eu tenho que subir. Porque eu tenho que fazer tudo. Bater nessa grid. E colocar o texto. Vive em si o dia de uma agência. Eu cliquei em um. Apertei em Shift. Para selecionar os dois ao mesmo tempo. Aí, arrasta. Isso aqui, gente. Quando você coloca uma informação complementar. Num texto. Assim, igual eu estou colocando. Isso aqui o pessoal chama de Sutiã. Porque é um texto de apoio da imagem. Então, essa imagem. Se eu salvar. Eu vou estar gerando ela. E vou estar colocando. No formato Facebook. E vai ter um ótimo resultado. Vou salvar o arquivo. Vou no menu File. Save for Web. Tá? Que é o formato que eu gravo. Facebook. Eu vou apertar Save. Deixo o formato JPG. Escolhi o formato JPG. Vou dar Save. E escolho o nome. Face e Insta. Porque a gente fez uma imagem para os dois. Tá? Salvei. E tudo ok. Tá? Eu vou fechar aqui. Vou abrir o formato final. Que ficou esse. Tá? Eu fiz esse rapidinho. Porque senão eu vou gastar mais tempo com o acabamento. Tá? Para mostrar para vocês. Mas basicamente a técnica que a gente usou foi essa. E eu espero que com essas dicas que eu dei para vocês. Vocês consigam ter excelentes resultados. Tá? O link dos bancos de imagem. Eu vou colocar dois bancos de imagens para vocês. Que vocês vão poder buscar tanto imagens gratuitas quanto pagas. Vão estar aqui embaixo. Ou perto dessa página. E os links também das fontes e de alguns bancos de fontes também vão estar aqui. Eu espero que vocês aproveitem. E observem que com poucos recursos a gente pode ter grandes resultados. Um abraço. Até a próxima.